beleza galera aí galera nesse vídeo aí eu mostro um pequeno trecho aí eu carregando aí e levando para encher aquelas embalagens menores galera aí tem esse processo ainda de encher e fechar aí eu gravei esse pequeno trecho aí pra vocês verem aí vocês que não viram ainda já tem um vídeo desse no canal aí eu vou ver se eu consigo colocar uma foto aí pra vocês verem tem serviço aí esse ângulo aí encontrei um ângulo bom galera aí no próximo vídeo deixa eu ver se o gráfico fica ultra-wide né que pega uma imagem mais aberta tá galera com isso aí eu peço a vocês aí que se inscrevam aí deixa o like aí e sempre eu tô procurando melhorar os vídeos galera procurando aí novidades assim não tá tendo muita não mas sempre procura aí para filmar para vocês então aí já temos já espera aí bater eu tenho uma meta aí no canal espero bater essa meta de cinco mil inscritos por enquanto nós já estamos para bater a meta de dois e aí e aí galera pouco a pouco aí a gente vai canal vai evoluindo né graças a deus aí tá melhorando aí e com isso aí a gente vai trabalhando filmando colocando vídeo melhorando a imagem e aí e aí eu vou deixar aí e aí quem quiser deixar aí na descrição eu aí e aguarde aí que vai vir novidades aí do canal, vai ser uns conteúdos bons aí, então vocês fiquem ligados aí que logo vai sair, viu galera, então um forte abraço a todos aí, até a próxima. E aí 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 E aí